Quem lembra de Ricardo Quaresma? Lembro, lembro sim. Lembro muito. É, imaginei que você lembrava mesmo. Ex-jogador português que ficou conhecido como rei da trivela, pois fique sabendo que o torcedor do 13 parece que já tem o seu quaresma. Mas por que quaresma do galo? É muito fácil, porque o lateral van só cruza assim, de três dedos ou trivela. Você liga no tutorial, aqui assim, conhece ou não conhece? É uma característica já minha, eu me sinto muito bem nesse espaço de três dedos. Como você falou, o quaresma do galo. Eu me sinto feliz pelo apelido que botaram em mim aí. Eu espero dar mais resultado também dentro de campo, mais espaço também de trivela dentro de campo para dar alegria a toda a torcida. Mas eu sinto feliz pelo carinho que vocês têm por mim, principalmente pelo apelido também. Que felicidade tem sobrado no presidente Vargas. O time é líder e teve mais de uma semana para descansar e partir para o Ceará para encarar o Iguadu que deu uma encostada no galo na tabela, hein? Tivemos essa folga aí, né? Mas foi preciso também até para a gente descansar o corpo, descansar a equipe, a mente também, porque a gente veio de uma sequência de jogos também difíceis, né? Difíceis, né? Graças a Deus conseguimos nossa classificação antes, mas esse descanso aí foi essencial para a nossa equipe, para voltar 100% com o tanque cheio, para buscar nosso objetivo lá, que é os três pontos fora de casa. Vaguinho Dias já confirmou que vai poupar novamente alguns titulares para esse jogo. Mas se depender desse elenco, a União vai sempre fazer a força. Somos uma família, né? Passamos bastante tempo junto, mais aqui entre nós os jogadores do que com a nossa família dentro de casa, né? Então, isso é importante, né? Essa força, essa união dentro e fora de campo é o que faz um time forte, né? A toa que os resultados estão vindo positivos através disso também, né? Como você falou, né? Não é banco de reserva ali que a gente tem ali, né? É o reforço ali, isso é muito importante aí, principalmente para a nossa equipe, né? E vemos colocando isso em prática aí, quem está entrando ali está dando super, dando certo, né? Então, isso é importante.